Olá galera, Rafa aqui fazendo mais uma gameplay de Warface no canal e galera vamos embora. Hoje a gente está acelerado aqui porque a gente está com uma arma que tem um pente grande e está gostoso, está da hora, está delícia o negócio, está frenético. E eu não consigo matar ninguém nessa jossa Jesus Cristo e tomei uma chapuletada agora na cara, mas tudo bem, dei assistência para um monte de gente ali, que merda, já deu ruim, deu ruim mas tudo bem. Ah não, ah não, ah não, ah não, ah não, ah não, sai fora mano. Nossa, velho, nossa comecei que nem um jumento essa gameplay, mas tudo bem, vamos embora, a gente vai recuperar, eu sei. Eu sei disso, meu time é noob e é ruim, mas a gente vai recuperar, eu tenho confiança nisso, olha lá. Prostituta ali já, tem um outro vagabundo aqui, olha, tem um vagabundo miserável, desgramado, filha da mãe. E os caras estão acelerados, hein. Solta a granada no meio. Que isso, olha aí os caras invadindo nossa base loucamente louco, mano. Beleza, já vi que está vindo gente ali. Morreu, otário. Vai morrer também, otário. Carrega, ah caraca, olha o nego aqui, olha o nego aqui, olha o nego aqui, olha o nego ali. Vamos ver, vai vir gente aqui, não veio, só no começo que vem. Ô sniper, mentira que você está aí, sniper. Não. Caraca, mano, o cara não morre, é o Highlander. Não. Ah, prostituto miserável. Ô, o cara já me matou tantas vezes assim, mano, mas tudo bem, vamos embora. Vamos freneticamente, vamos lá que o jogo está da hora, o jogo está gostoso, o jogo está legal. E toma essa granada na cara de vocês, seus vagabundos miseráveis. Toma isso, ah. Ah, ô, o cara de novo, mano, 4x1. Pelo amor de Deus, favela, vai ver se eu estou lá na esquina, meu irmão. Joga essa granada lá. Ninguém. Vamos ver se pega agora alguém aqui. Olha lá o cara ali, a favela morreu. É você da favela? Miserável, vagabundo. Morreu mais um. Vai vir mais que eu sei, vai vir mais que eu sei. Olha lá o cara lá, ó. Caraca, mano, quanta gente aqui, mano. O que é isso, mano? Ah, fé. Ninguém mata o cara ali, mano. Mata o cara, meu irmão. Bom, tudo bem, a gente está com o dobro de mortes do time adversário, então... Ainda assim é algo muito positivo. Ai, olha o sniper lá no meio. Ó, mano, alguém pega esse sniper miserável. Deixa ele, eu vou pegar ele agora aqui, ó. Joga essa granada já lá no meio. Ó lá, não peguei ele, mas peguei o irmão dele. Já está bom, já. Tudo bem, ó lá. Peguei o irmão dele. Ah, mano. Já vi que tem um monte de nego vindo aqui por aqui. Está com uma granadinha lá, vamos embora. Os caras estão vindo aqui pelo canto. Estão querendo fazer invasão. Mas não vai invadir ninguém, não. Ah, fé. Ó, o cara atrás de mim morreu também. Mano, tem muita gente noob nessa desgraceira, hein. Jesus Cristo, a Aparecida do Norte, mano. Toma essa granada lá no canto. Não, volta aqui, meu irmão. Ah, meu Jesus Cristo. I can't believe in this. Ah, ó o cara aqui, ó. Vai se catar, meu irmão. Opa, deu o double. Ai, filha da mãe, estragou meus multi-kill, mano. Vagabundo miserável, fio de uma égua. Tem gente aqui fazendo a festa aqui nesse cantão aqui, hein. Vamos ver se eu acabo com a festa dele ou se eu morro junto. Tá, não consegui fazer nenhum nem outro, mas tudo bem. Os caras estão todos lá do outro lado. Ih, caraca. Qual é o sniper ali? Affê, mano. Eu tenho uma raiva miserável. Nossa senhora. Vamos ver se eu acerto alguém com essa minha granada aqui. Não acertei ninguém, droga. Affê. Eu não, eu me recuso a morrer desse jeito, cara. Pra um noob desse de 12. Eu me recuso. Tá bom, tem gente dentro da casa aqui. Vamos jogar uma granada ali. Vamos ver se a gente pega alguém. Não peguei ninguém. O sniper ali no meio já querendo fazer festa. Ó, o outro aqui querendo fazer festa também. Affê, pelo amor de Deus. Fica ligeiro aqui que vai vir, que eu sei. Não veio ainda, mas vai vir. Não veio, mas vai vir. Oi. Ah, mano. Olha, eu ia mirar. Quando eu ia atirar, morri. Vixe, eu tô com medo, mano. Acho que meu time não vai estar muito suficiente, não. Acho que a gente vai acabar perdendo essa desgraceira aqui ainda. E aqui, o negócio tá frenético aqui, hein. Para. Para. Affê. Pelas costas, não. Ai, Jesuses, mano. Tá, deixa eu chegar mais perto aqui pra jogar essa granada lá. Vamos lá. Vamos ver se eu acerto alguém. Não acertei ninguém, droga. Ai, caraca. Olha quanta gente lá do outro lado, ó. Ih, papá. Ô, parça. Por que você fez isso, parça? Ih, moleque. Ih, moleque. Ah, no, 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 no believe, no believe, no believe, no believe. Aquela, né, eu me recuso a acreditar numa farsa dessa, mano. E olha o cara aqui, ó. Pilantra tá lá, vamos embora, vamos dar a volta e vamos pegar ele, mano. É assim que eu gosto. Mano, de novo, esse cara com essa metralhadorzinha mardita, cara. Continua o no believe, diz, mano. Jogar uma granada lá no meio, vamos ver se a gente acerta algum peão lá. Esse peão a gente pegou. Aqui a gente pegou outro. Aqui no meio dessa vez não tem ninguém, aqui também não tem ninguém ainda. Só ficar na mira. Ih, caraca. Já sabem da minha position. Ih, moleque. Já a minha position já tá liberada. Ih, moleque, agora lascou. Agora lascou, 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 lascou. Meu time tá quase perdendo uma partida que tá ganha. Joga lá no meio lá de novo lá, vamos ver se tem alguém, algum peão desgramado lá no meio. Ah, mano, mentira que esse cara aqui tá querendo dar uma volta pra pegar meu time aqui desprevenido, mano. Pelo amor de Jesus. Você morreu? Ai, ai, ai. Nossa senhora, a gente tá tomando um ruchado aqui dos caras, mano. Pode não. Uh, 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 acabou. Beleza, então galera, ficamos aqui com essa gameplay maravilhosa, delícia. E vejo você numa próxima. Se você curtiu, deixa o like, comente, compartilhe, coloque seus vídeos nos favoritos. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito para ter mais Warface no canal. E vejo você numa próxima gameplay. Um abraço. Fui! Tchau, 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 tchau Obrigado.